Erva-doce e fucho são a mesma planta? Eu sou a professora Katrin Gritzman e nesse vídeo eu vou tirar essa sua dúvida. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e curte ele também. Porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Erva-doce e fucho são a mesma planta? Não, não são a mesma planta. Apesar de muita gente chamar o fucho de erva-doce e erva-doce de fucho, tem essa baita confusão aí. Mas hoje eu vou te explicar certinho e você vai saber quem é quem. Vou te mostrar umas fotos aí para você não errar. Então, a erva-doce. A erva-doce tem o nome científico de Pimpinela anisium. E a erva-doce é essa plantinha que tem a flor branca, que forma um cacho também, né? Mas a flor é branca. E as folhas, elas são um pouquinho diferentes das folhas do fucho. Elas são mais umas folhas propriamente ditas, diferente do fucho que a gente vai ver daqui a pouquinho. E os frutos da erva-doce, que muitas vezes a gente chama de sementes, mas que na verdade são frutos, os frutos da erva-doce são bolinhas mais amarronzadas, né? Então, a erva-doce, a Pimpinela anisium, que é o nome científico dela, tem a florzinha branca e o fruto mais redondo e mais marrom. Já o fucho, o fucho tem o nome científico de Foeniculum vulgari. Viu só? É outra espécie, né? Lembra? Cada nome científico é uma espécie diferente. Então, a erva-doce, Pimpinela anisium. E o fucho, Foeniculum vulgari. Outra espécie. O fucho, ele também tem as flores aí em forma de cacho, mas as flores são amarelas. E as folhas, elas são pontudas, em forma de agulhas, meio agulhadas, né? Então, ela já é bem diferente da erva-doce, né? Que a folha é branca e as folhas se assimilam mais a folhinhas ali. E o fucho, a folha é amarela e as folhas são agulhadas. E o fruto, né? Também é completamente diferente. O fruto do fucho, ele também é mais comprido, né? Não é tão redondo igual o da erva-doce. É mais comprido e levemente esverdeado. Olha só, temos duas plantas que a gente confunde. Muitas vezes a gente chama o fucho de erva-doce, né? E erva-doce de fucho. E isso é muito comum também em mercado. Se você for comprar o chá de erva-doce, provavelmente ali, se você olhar na composição, vai estar Foeniculum vulgari, que é o fucho. O que importa mesmo é o nome científico, né? Então, agora a gente já sabe. A florzinha branca é a Pimpinela anísio. E a florzinha amarela é o Foeniculum vulgari. Agora você não vai mais errar e você vai saber que não é a mesma espécie. Tudo isso eu te ensino no curso Plantas Medicinais 130+. Te ensino a usar o fucho de forma correta, a usar o fucho de forma correta, a tratar o seu problema de saúde de forma individualizada no curso Plantas Medicinais 130+. E em breve estarão abertas as inscrições para o curso. Você não pode perder essa oportunidade de fazer esse investimento na sua saúde. Porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, curte ele também, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.